O encontro primeiro é discutir um projeto que está em tramitação na Câmara, um projeto importante de autoria do prefeito municipal e que visa criar uma política municipal de meio ambiente. Uma cidade, nós estamos aqui num lugar belíssimo, no Centro de Cultura da Câmara, uma cidade que tem um mar, uma vastidão, um meio ambiente tão bonito e que Deus abençoou tanto, precisa ser preservado, cuidado. Então, nós estamos discutindo aqui, nesse momento, os parâmetros do desenvolvimento sustentável da cidade de Salvador. Então, eu acho que é crucial, é fundamental, é um debate do século XXI, o que nós estamos fazendo agora, um debate importantíssimo, que chega a Salvador com atraso, mas a gente parabeniza o prefeito Assemi Neto e o presidente Paulo Câmara, que tem dado todas as condições para os vereadores exercer os seus mandatos e as comissões de funcionarem. Porque quem está propondo esta audiência pública é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Planejo Urbano e Meio Ambiente. E, no próximo dia 15 de julho, eu sou o relator na Comissão de Justiça, nós deveremos apresentar o nosso parecer, a partir até de algumas sugestões e conclusões que venham a ter nessa audiência pública. Política sustentável, presidente, houve alguma evolução específica nessa gestão Assemi Neto, o senhor que vem acompanhando, desde a Casa Legislativa? Com certeza, desde o início, acho que o prefeito, desde quando logrou isso na sua campanha, o compromisso dele era criar a Secretaria de Salvador Sustentável, que foi criada na gestão, até presidida pelo Partido Verde, no compromisso dele. E vem ampliando e vem fazendo atividades específicas com relação a esse sentido. Então, o Salvador Sustentável é um debate, inclusive, que a Câmara Municipal tem participado desse processo. Nosso primeiro programa aqui na Câmara Municipal de Salvador foi debater a cidade. Então, o Salvador é um ciclo de debate de Salvador Sustentável, aliado a esse novo momento que a cidade vive. O PTU Verde é uma realidade hoje na cidade de Salvador, para quem tem descontos. E agora, a política municipal do meio ambiente. Pela primeira vez, o Executivo Municipal de Salvador enviou a Câmara Municipal para discutir de maneira ampla, democrática, com toda a sociedade. Na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça recebeu o projeto, o relator do projeto, é o presidente da comissão, Léo Prats. E a ideia dessa audiência, como com um acordo com a Comissão de Planejamento Urbano, a gente debater e tirar dúvidas sobre a política de meio ambiente do município. A gente já deu uma verificada na lei nacional, na lei estadual, essa é a lei municipal, para ver se tem alguma muita diferença em relação a isso. Nosso tema aqui, nosso maior interesse, além da questão do meio ambiente de forma geral, é a questão do resíduo sólido, a questão da reciclagem, do transporte de lixo. Então, essas coisas nos interessam. Nós que participamos da Comissão de Constituição e Justiça, e também somos da categoria de limpeza urbana, e é uma categoria que produz saúde, e a gente tende também a fazer as emendas, se forem necessárias, a esse projeto que é muito importante para a cidade.